Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no meu canal do YouTube Virgínia Arruda. Vamos ler comigo João, capítulo 12, versículo 22. Aliás, João 12, versículo 20, diz assim, Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. A que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, para isso, vim a esta hora. Pai, glorificado o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Ora, a multidão, que ali estava, e que tinha ouvido, dizia que havia sido trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe do mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus, A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, Para que as trevas não vos apanem, Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, Para que sejais filhos da luz. Essas coisas, disse Jesus, Retirando-se e escondeu deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, Não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, Pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, Endureceu-lhes o coração, Afim de que não vejam com os olhos, E compreendam no coração, E se convertam, E eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória, E falou dele. Apesar de tudo, Até muitos dos principais creram nele, Mas não o confessavam Por causa dos fariseus. Para não serem expulsos da sinagoga, Porque amavam mais a glória dos homens, Do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim? Crê não em mim, Mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, Vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, Para que todo aquele que crê em mim, Não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, Eu não julgo, Porque eu vim, não para julgar o mundo, Mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, E não receber as minhas palavras, Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, Essa, O há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Mas o Pai me enviou. E Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, E sobre o que hei de falar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna, Porquanto que falo, Falo como o Pai me tem dito. Olha só, que palavra gloriosa, Onde os gregos desejavam ver Jesus, Mas é como se não fosse o tempo de Jesus Se prontificar a eles ainda. Jesus tem o tempo certo para tudo, né? Jesus só age na hora certa. E Jesus vai declarar para aquele povo que o Filho do Homem havia de padecer. Mas Ele ressuscitaria. E Ele cumpriu o que prometeu para nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está trabalhando por mim e por você. Jesus está olhando para a nossa geração nesse tempo, Perguntando se nós também cremos nele. Muitos já perderam a fé e a esperança. Mas nesse horário de meio-dia eu quero dizer para você, Confia no Senhor. Entrega a tua vida nas mãos dEle. Ele vai fazer o que for preciso para abençoar você. Até a mais. Até a mais.